Luz, câmera, ação, polo forte A cena é a lei da selva Sobrevive os fortes, trincheirados em vielas Em becos, esquinas, portadores de pia E cifadoras de vida O clima, o mais árido e fosco possível O lugar, inimaginável, irreconhecível Algoz e sedente, sem cor, sexo e idade A ação de preferência, requintes de crueldade Embaçada é nós aqui, vivendo o mesmo veneno Já sem solução, cadeia predatória há muito tempo Marketing do crime, os pano, as dona de primeira Se não tá contente, investindo grife de feira É mais lógico sofrer no bico do coturno Do que na carteira, mais um sem futuro Cena de filme é logomarca no centro de Brasília Desce do carro, vai topar a mala e sem gracinha E nem pensem assim Só queria outro fim E não pivete que eu nem conheci, vem rir de mim Eu não sou filho de juiz, nem dono do plenário Pra conseguir passar um pano no judiciário É conta goida dele, eu liberado e pronto Toma champanhe e brinda chivas em fim de ano Tem muito orgulho do país que a regalia nos dá Aguarde com a beira, maia e desfruta Sem conta do carro, rastreado o diário O vinte não precisei, meteu um cano Ripa seu eclipse, seu antídoto sonoro Contra dose do sistema Um milhão de volts, TTR, retranhecer Essa é a cena pra quem fica aqui, cê quer o cãe? Porque a vida aqui é outra de eu matar o cãe Na cena só mais um, mureque de atitude Por falta de inspiração, o crime suga, ventilude Na corrida pelos milhão, em busca do cifrão Vários vendo tudo fácil, se embarcam na ilusão Ilusão essa que deixa você cego, incontrolável Em busca do dinheiro, vários ficam sem massagem Moleque que apavorou na cena do crime rodou Somos apenas presa, passes pro sistema opressor Mais um, entre milhões, eu também vou ser estatística Jovem que apavora, o burguês é a vaca rica Só por uma vez eu queria ser lembrado Como ser humano e não um pobre coitado Revoltado não, ó a ideia Eu sou peri-peri, viva a cena da favela Pare um minuto do seu tempo e vai perceber Um descaso social no centro do poder Uns tem de tudo e outros simplesmente nada Essa é a cena do descaso, a cena da desgraça A cena da desgraça Essa é a cena pra quem fica aqui Sei que é um jeito, não tem a vida que é outra de matar o burguês Desde pequeno, ambicioso É a cena, não é pra quem cresceu aqui Entre os barraques e as algemas Eu sei que viver aqui no gueto é difícil É caixão ou cadeia, é só olhar pros indícios Os diamante brilha mais e motivos Moleque que nos beco, tiram um racha com os polícia Adrenalina, mil grau, o sangue ferve Na busca dos pisantes, o que apavora é os pivete Se cê mostrar o crime é que te corrói Quantos que já vi chorar, e os pivete de cross Essa é a cena, e só quem é daqui vai entender Porque a fita aqui é alta de eu matar ou morrer Só que é ilusório, as mãos são os iardi Os correntão de ouro, anel de sei lá Quantos que lade, quanto que vale Me dizem que é o que, sua vida por um crise Na mira da PT, porque se eles te pegam É sem dó, sem toaço, não quer saber por que Donde veio, é mato Porque ladrão é tudo igual Eles pensam, é favela, é bem mais E essa aqui é a cena Essa é a cena pra quem fica aqui E matar o moleque Essa é a cena pra quem fica aqui Cê quer o moleque Porque a fita aqui é alta de eu matar ou morrer Penação, pânico, arde maldade Desespero, terror, atrível e crueldade Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro Corrida atrás do ouro e outro desespero Continua os nervos aí Quem sobrou de lá pra cá Foi pouca gente Quem foi pouca gente Eu peço pra Deus Cuidado de quem ficou lá Desperação, pânico, arde maldade Obrigado.